Não tô entendendo por que é essa mala Desde ontem à noite na porta da sala Abriu o guarda-roupa e lá não tá faltando nada Quer dar um tiro e não tem pontaria Me ameaçando de mala vazia Eu te conheço, não era bem isso que você queria Quis me machucar, mas nem doeu Vestei em cosquinha no meu coração E tá querendo chamar atenção Só tá querendo chamar atenção Quis me machucar, mas nem doeu Vestei em cosquinha no meu coração E tá querendo chamar atenção Só tá querendo chamar atenção Cê gosta mesmo é de uma confusão Não tô entendendo por que é essa mala Desde ontem à noite na porta da sala Abriu o guarda-roupa e lá não tá faltando nada Quer dar um tiro e não tem pontaria Me ameaçando de mala vazia Eu te conheço, não era bem isso que você queria Quis me machucar, mas nem doeu Vestei em cosquinha no meu coração E tá querendo chamar atenção Só tá querendo chamar atenção Quis me machucar, mas nem doeu Vestei em cosquinha no meu coração E tá querendo chamar atenção Só tá querendo chamar atenção Quis me machucar, mas nem doeu Vestei em cosquinha no meu coração E tá querendo chamar atenção Quis me machucar, mas nem doeu E tá querendo chamar atenção Cê gosta mesmo é de uma confusão E tá querendo chamar atenção Quis me machucar, mas nem doeu Obrigado.